Olá, boa noite. Sexta-feira, 21 de março. E a PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, debate os direitos da pessoa com deficiência. Pois no próximo dia 25, inicia na Procuradoria do Estado um ciclo de debates de direito e política, que nesse primeiro encontro aborda o tema Os Direitos da Pessoa com Deficiência. E é o assunto do nosso programa de hoje. Está conosco o diretor da Comissão de Direitos Humanos da PGE, o doutor Carlos César Delia, ele que é o nosso convidado e vai nos falar sobre esse assunto. E a Mariana Baile vai ficar desde o começo do programa hoje aqui conosco durante todo o programa. Boa noite, Mariana. Com certeza. Boa noite, Helena. E eu sempre quero lembrar no início do programa aos nossos espectadores que a gente está esperando a sua participação. Você pode mandar através do Facebook, que é o facebook.com.br cidadania.tv ou também através do nosso telefone 32 30 15 30. A gente aguarda a sua pergunta aqui para o nosso convidado, a sua sugestão também para o programa. Claro. O doutor Carlos Delia é mais conhecido como doutor Vermelho, né? Eu vou chamar assim. Então, o Vermelho seja bem-vindo. Obrigada por aceitar esse convite. E esse ciclo, né? Porque ele parece muito interessante. Há pouco falava assim dos vários assuntos. Como é que começou? O que que o objeto... Quais são os objetivos do ciclo em si? Pois bem, o ciclo tem por objetivo inserir a PGE, aproximar a PGE dos grandes debates que envolvem a sociedade. Já tratamos de diversos temas, temas que normalmente implicam justamente na necessidade de debate, de aprofundamento, de esclarecimento, no sentido de contribuir para que se possa apropriar melhor dessas várias realidades sobre quais a gente se debruça. Já tratamos sobre aborto, sobre a questão indígena, quilombola, tratamos sobre o trabalho escravo, dentre tantos outros temas. Sempre com convidados daqui, com convidados de fora. O formato é sempre um palestrante, dois debatedores ou debatedoras, ou palestrantes, né? E depois tem a participação do público. É gratuito, é lá no auditório do CAF, centro administrativo do Estado. Às 17 horas, e o nosso debate do dia 25, então, é sobre as pessoas com deficiência e tudo o que envolve esse grande tema. Quais vão ser os principais enfoques desse encontro? Bom, os enfoques é justamente tentar, primeiro, contextualizar qual é a realidade hoje das pessoas com deficiência, tentar demonstrar as políticas, tentar demonstrar a relação direta que existe no avanço que a sociedade tem que ter na compreensão dessa realidade que passa muito pelo problema da invisibilidade, do preconceito, da discriminação. Enfim, tratar amplamente, tanto quanto possível, e sempre depois da manifestação do palestrante e dos debatedores e debatedoras, nós temos aí também a participação de todas as pessoas que estiveram lá. De público, que são movimentos sociais? Movimentos sociais, operadores do direito e de todas as áreas. Então, estão todos e todas convidadas e fazemos votos e que estejamos todos debatendo juntos. 5 é na próxima segunda-feira, a partir das 5 da tarde. Mas, o que se pode dizer de um quadro geral hoje no Brasil? Como é que se pode fazer uma análise rápida? Pois bem, acho que a primeira questão a se colocar é que realidade é essa. Se nós falamos em invisibilidade, acho que a primeira questão que a sociedade tem que se dar conta é que pessoas com deficiência é uma realidade muito maior do que a gente possa imaginar. Então, apenas para trazer uns dados, para ilustrar, para contextualizar um pouquinho essa realidade, alguns estudos do IBGE e da ONU nos trazem os seguintes números, apenas para que os telespectadores e as telespectadoras possam entender que realidade é essa. Porto Alegre, por exemplo, há um segundo levantamento, algo em torno de 330 mil pessoas com deficiência. É um quarto da população de Porto Alegre. Rio Grande do Sul, nós temos um percentual de aproximadamente 15% de pessoas com deficiência, de toda a sua população. Em volta de uns 2 milhões quase. Por aí. Brasil, 14,6%, 24 milhões e alguma coisa. E segundo dados da ONU, no mundo, nós temos 610 milhões de pessoas aproximadamente com deficiência. Então, veja que é uma realidade que tem que ser conhecida e ela não é conhecida exatamente por uma série de barreiras que nós construímos culturalmente e historicamente. E a primeira delas é justamente o quê? A invisibilidade. E a invisibilidade se dá pelo processo de isolamento que normalmente uma sociedade que tem enormes dificuldades, preconceitos e discrimina, acaba determinando as pessoas com deficiência. Então, isso acaba redundando numa invisibilidade. Então, isso é um processo que se retroalimenta. Então, nós temos essas barreiras todas para vencer. E nesse sentido, vencer a invisibilidade significa também vencer preconceitos e concomitantemente atuarmos concretamente no sentido de vencer a discriminação. A discriminação acaba sendo decorrência tanto da invisibilidade quanto do preconceito. E discriminação, ela pode se dar das mais diversas formas. A discriminação acontece tanto de forma intencional quanto até não intencional, que nós entraríamos dentro do que se chama de discriminação direta ou indireta. Então, essa realidade é que se coloca como um desafio porque a inclusão das pessoas com deficiência, a integração efetiva dessas pessoas passa não só por aquilo que até bem pouco tempo se colocava, como se fosse apenas decorrente de um esforço pessoal de cada pessoa que enfrenta a sua deficiência. Mas muito antes, pelo contrário. Não é só a pessoa com deficiência que tem a responsabilidade e tem que ter acesso a políticas para isso. Mas a sociedade tem que trabalhar e tem que estar preparada e tem que estar aberta para isso. Mas houve muitas demandas, muita discussão até de políticas públicas em relação a essas pessoas na questão da inclusão. Hoje, existe uma legislação que protege as pessoas com deficiência, por exemplo, Daniel? Sim, existe, tanto em nível nacional quanto internacional. E o Brasil, ele é protagonista, inclusive, dentro do cenário internacional, porque o Brasil trabalhou muito no que se refere à construção desses instrumentos. Mas não é só no papel, ela consegue manter isso. Pois bem, aí que está. A legislação é um primeiro desafio. É quando a gente fala. Construir legislação é um primeiro desafio. Mas, conquistada a legislação, seja ela qual for, nós temos que dar efetividade a isso. Isso, portanto, é um processo de construção que envolve a sociedade civil como um todo, envolve o Estado. E tanto a sociedade civil quanto o Estado tem que trabalhar de forma sinérgica, de forma a construir esses espaços e, portanto, dar efetividade a esses direitos. E muito do que a gente vê hoje ainda é a falta de efetividade, justamente, das legislações, né, doutora? Eu não sei. A própria Convenção da ONU, ela fala sobre acessibilidade em todas as esferas. Exatamente. Cultura, esporte, educação, saúde. Mas, na prática, eu acho que como efetivar isso? Como colocar essa legislação em funcionamento? Então, primeiro, o Estado, né? O Estado, ele tem uma enorme responsabilidade, portanto, em pensar e implementar políticas que dêem efetividade a esses direitos. Mas, digo sempre, repito, a sociedade é importante. Não basta só o Estado. E, nesse sentido, é que nós temos que vencer essas barreiras. Então, em termos de legislação, nós temos a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi, entra no nosso mundo jurídico pelo Decreto Legislativo 186, e é uma coisa muito importante, né, e isso, do ponto de vista jurídico, é fundamental. A Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, ela entra no nosso ordenamento com status de emenda constitucional. Ou seja, a força normativa da Convenção, ela é igual a qualquer determinação da própria Constituição. Toda a Convenção. Ela foi aprovada pelo rito do parágrafo terceiro, lá do artigo quinto, que foi introduzido pela emenda 45. Vale dizer. Então, como direitos fundamentais. Exatamente. E ela tem, portanto, normatividade constitucional. Portanto, bastaria o fato de existir a Convenção e ela ter sido trazida para o nosso ordenamento desta forma, para que nós já tivéssemos que estar observando. Mas, evidentemente, que nós temos, para além disso, tem toda uma legislação interna que complementa, né, colocando sempre que, na perspectiva jurídica, toda e qualquer legislação, agora, do país, ela pode ser até mais ampla que a própria Convenção. Ela não pode restringir. Se ela restringir algum direito previsto, ela incide, inclusive, em constitucionalidade ou até atenta contra a convencionalidade. Nós temos, então, junto com a Convenção, temos o protocolo facultativo, né, que complementa a própria Convenção. Temos o Decreto Federal 6949, que, portanto, introduziu definitivamente e promulgou a Convenção. O Decreto Federal 7.612, de novembro de 2011. Veja que tudo são legislações até... É tudo muito recente. Recente, né. Então, se nós considerarmos todo o longo caminhar histórico que envolve essa questão e pelo qual foram se substituindo paradigmas, veja-se que tem muito, temos muito que fazer, muito que trabalhar no sentido de dar concretude a essa legislação federal, inclusive estadual. No caso, aqui no Estado, nós temos a Lei 13.320 e temos o Decreto 48.964, de 2012, que institui o Plano Estadual de Direitos com a Pessoa com Deficiência. O senhor comenta que essa questão da acessibilidade é uma responsabilidade social, né, de toda a sociedade. E do próprio Estado. E do próprio Estado.